Já que eles são grandes acumuladores de micro-organismos, só que por terem as telas mais sensíveis, não dá pra você usar qualquer produto pra limpar. Então, tanto a Apple quanto a Samsung, eles estão com a recomendação em conjunto, que na hora de limpar você tem que desligar o aparelho. Não pode usar o álcool em gel normal, ou aquele álcool que a gente tem em nossa casa. O uso específico é do álcool isopropílico, 70%. A gente ainda encontra, né, que é diferente, aí você vai usar um pano macio. Esse pano não pode soltar pelo, né, não pode soltar aqueles fiapos. Isso aqui, quando a gente compra o óculos, a gente sempre ganha, né, ó, esse lencinho. Sempre que a gente compra o óculos, ele vem com um lencinho assim, aí a gente pegou pra mostrar. Então, você não pode colocar o álcool diretamente na tela, nem do celular, nem no tablet. Você coloca no paninho, solta aqui, espalha um pouquinho, e você vai limpar toda a região do celular e do tablet, tá, gente? Uma coisa interessante, se assim como o meu celular, esse aqui é o tablet da TV, ele tá aqui sem capinha. Mas muita gente tem no celular essa capinha, ó. Tá vendo como eu tenho? Então, a capinha também tem que ser higienizada. Então, você tira a capinha do celular, deixa eu tirar aqui do meu. Você tem que desligar o aparelho, então desliga o aparelho, ó, ele tá ligado. Eu vou ter que desligar o aparelho e você higieniza o seu aparelho da mesma maneira, tá? Na sua casa, você tem que fazer também. Mas não adianta higienizar o aparelho e não higienizar a capinha. Então, é tudo higienizado com esse álcool isopropílico, na verdade, isopropílico 70%, que a gente encontra também facilmente ainda, que a gente não sabe até que ponto a gente vai encontrar, porque álcool em gel nas farmácias a gente já não encontra. Mas não esqueça de que o seu celular também precisa de limpeza. farmácia de manipulação dá, inclusive, pra você mandar fazer esse álcool isopropílico. Eu não sei o valor, mas eu sei que dá pra manipular lá também, tá? Agora vamos falar sobre um altação.